É bom porque a gente já tira aquela lâmpada e já compra a lâmpada certa, né? Aí a gente já sei que a gente já troca mesmo. Opa, garota. Podia, né? Com multa aí, quando é que dá uma multa dessa? Esse aqui tá cheio d'água, pode ser a casa da base. Pode ser, é, exatamente. Secou, soprou? Funcionou? Aham, foi foda, meu.